Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Carabao, Carabao. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Pra começar, Mansão! Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou. O seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser ir comigo ficar, vamos embora minha solidão. Obrigado meu irmãozinho DJ Moisés São Tiago. Você como sempre arrebentando aqui com o Carabao. Bora pra cima que agora o DJ Silvinho está na área. Aqui na mansão. Se você me quiser. Carabao. Se você me quiser. Carabao. Se você me quiser. Eita rubilota. Se você me quiser. E desde já a gente vai agradecendo a toda a galera que chega junto. Hoje a cervejada e o Carabao pela primeira vez. Aqui na mansão. Seus amigos então descobriram a razão que mudou. O seu modo de ser. Bora recordar. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Agora se o Cabreça Branca já tá na área aqui igual a gente. Obrigado hein. Também eu sinto. Agora a cabeça branca. Se você me quiser. E comigo ficar. Mando embora a minha solidão. Se você me quiser. Eu lhe dou meu amor. E farei você muito feliz. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Carabao. Se você me quiser. Se você me quiser. DJ Silvinho. Ei menina. Como é que é? Você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Olha o Marcundes. Me faz. Justiceiros estão na área. Mas por favor. Eu. Eu quero. Me contamina. Ai meu Deus. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Menem me bota no colo. Me enche de amor. E vira do abenço. Deixa eu abraçar meu parceiro Betinho, Alcilene. Os amigos do bem já na área aqui com a gente. Acende um desenho. Ao lado do Serginho e a Paula. Calor do teu beijo. Valeu de coração. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente. Carabao. Eu quero. Peço juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois. Vamos conhecer a japa, a aninha. O alto só. As atrevidas. Nós dois. De Benevide. Vira do abenço. Uhul. Me vira do abenço. Vamos conhecer o Akió. E a primeira-dama, Lucian. O Akió Prime, né, Mojés? Isso me faz, visioneiro. Saudade na mansão. Me prende minha correnta. Me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Alô, Vânia. Um abraço pra você, minha filha. Você e a Clara. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do abenço. Menina. Só no caqueado. As Alucinara também estão aqui com a gente. Valeu de coração. Dole, Silvinho. Acende o desejo. Mistura o calor do teu beijo. E me enrosca todo em mim. E a mansão já tá daquele jeitinho. É uma loucura e sente prazer. DJ Silvinho, detonando. O que que tu esqueceu? Esqueceu-me um dia. Vamos pra esse Ajozzi. Do casal JJ. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Meu parceiro Júnior, Amanda, já na área. Leviana. Tudo tem o seu dia. O seu vai chegar. E o seu vai chegar. Alô, Chico. Francisco Lira Barbosa. É o nome dele. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Deixa eu me dar uns parabéns pra nossa amiga Tati. Ela que está no Bênis e comemorando aí nos camarotes. Parabéns, Tati. Sucesso. E muita saúde pra você, minha filha. Você é leviana. Sempre será leviana. Bora, Carol. Sou um povo a mais. Entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? 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 Ele era água que eu bebia. Minha alegria. Bora, Mansão. Ele era forte. Eu era dele. Tudo acabado. Fiquei tão triste. Mas não me queixo. Ninguém vai me... Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Minha amiga Lívia, minha vizinha Lívia. Hoje ela tá no berço. Já tá por aqui com a gente comemorando o seu aniversário. Parabéns pra você, minha filha. Muitos anos de vida. Sucesso. E que Deus te abençoe grandemente. Mostra o abraço do Silvinho. Bora, Carabó. Ele era a água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho. Bora, Serginho. Não dá nem pra dançar, né? Ele era meu. Eu era dele. Tudo acabado. Égua, rapaz. Fiquei... A despedida da Anne no Carabal. Daqui a pouco ela vai pra Floripa. Despedida não. Até logo, né? Chorando. Eu vou guardar o meu lamento. Pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento. Pra quando estiver sozinha. Pra quando estiver sozinha. Pra quando estiver sozinha. Meus amigos eu procurei Nem lembrava de você Quatro dias sem você O que eu aproveitei Vem ao mesmo Até Minha vida eu quero te ver Não preciso Nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade de voltar pra você Eu não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você Amanhã é um sabadão Deu um Carabao lá em Bragança Eu preciso Lá na Sucã Daqui a pouquinho né Domingo é lá na Florentina Prime Jurunas O Carabao chega por lá até cinco da manhã E na segunda-feira pra tirar ressaca Vai ser na Via Show Ai meu Deus A orelha tá quente Moisés E agora? Não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sempre vai entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro ir a perder Agora eu já sei Não posso viver sem você Não fico nenhum dia mais aqui sem você Não fico nenhum dia mais aqui sem você E se você me ama eu sempre vai entender Nem bem liguei o rádio E então tocou Uma canção que o tempo em algum lugar deixou E a saudade é isso? Histórias quase sempre São sonhos de cor Seu rosto em cada estrela E alguém cantando amor Passeios pela tarde Grande parceira do Alberto Dos geradores Ele que é um dos caras E quando a luz E dá aquele grau pai d'égua Nos geradores da galera do estado do Pará Valeu, Alberto Tão tanto de mãos Estamos fechados contigo, garoto Meu coração Como na letra da canção Uhul! Fechei os olhos Espeito Caramba, deixou Amanhã tem uma fronteirinha Bora! E de repente Ouvi você Chamar por mim Caramba Sonhos não são sonhos Os furiosos das fronteiras Olha aí, ó Glareou Momentos de amor Momentos de amor E a amiga Adria tá por aqui com a gente também Forte abraço, minha filha Passeios pela tarde Sessão das seis E quando a luz Apaga Beijos Outra vez Andando de mãos dadas Meu coração Como na letra da canção Tu deixou, né? Fechei os olhos Esperando Pelo fim E de repente Ouvir você Chamar por mim E o sonho Sonhos não são sonhos Se você nunca me vê Muitos de amor Cacacarabal O furioso do Marajó Muitos do Marajó Muitos do Marajó E ainda mora do lado DJ Silvinho DJ Silvinho Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece Isso é, né, parceiro Chega, chegando Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar Já é hora Preciso de você aqui Me conta, me fala Me diz Como está a sua vida Eu tento fazer de você Um alguém mais feliz Se o caso de amor de você Começou, não deu certo A felicidade ainda mora Do lado da equipe Chega Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Que eu quero te amar Já é hora Preciso de você aqui Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Você me esqueceu tão de repente Égua da saudade, meu irmão Nem sequer lembrou o que houve entre a gente Que nem é que foi Mas a culpada não foi você Foi meu coração que não quis aceitar Como o amor não se esquece assim Eu quero te aderir o horizonte de mim Desgraçado Eu quero te aderir o horizonte de mim E eu quero te aderir o horizonte de mim E eu quero te aderir o horizonte de mim Mas faz ela parar em mim, roda, 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 mundo, por causa dela é que eu vivo assim, sozinho, tão triste, pareço até, um desesperado. Janilson do Tenoné, aqui com a gente, valeu meu irmão. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Mari, ela que é uma das promoter aqui da mansão, e ela já tá aqui comigo, falando que a festa vem até cinco da manhã hoje aqui na mansão, e você que tá aí com a gente na externa, chega juntinho, e pra cá que tá só começando, mostra aí Mari, como é que tá a mansão hoje aqui. Todo amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei, e recebi de você um adeus tão tristonho, e vi sumir aos pouquinhos o meu maior som. E esse CD vai rolar pro filhão, hein? Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeite e me ama como eu sempre quis. E o Jota Mara, ele já tá aqui na mansão, minha vida se modificou. E o Jota Mara, ele já tá aqui na mansão, minha vida se modificou. E o Jota Mara, ele já tá aqui na mansão, minha vida se modificou. E o Jota Mara, ele já tá aqui na mansão, minha vida se modificou. E hoje o nosso Carabao chegando aqui na mansão pela primeira vez, e já tá daquele jeitinho. E recebi de você um adeus tão tristonho, Carabao. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior som. Mas acontece que um outro alguém, que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, o amor é o que me importa. Entre nós dois não existe volta, que nos impeça de amar. O que que tu quer? O que que tu quer? O que que tu quer? Te chamo, te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. Juro que tentei te esquecer, até pensei em substituir. Teu amor que me enganei. Te feri, me feri, me feri, me arrependido, venho te pedir. Vem, 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 vem. Te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. Carlos Silvinho! Tu já sonhou com aquela parada, tio Vera? O cara acorda todo melado. Hoje cedo quando acordei. Tava pensando, né? Estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Aí tu te acorda e vê que foi só um sonho, né? Confesso, não me contorei. Abraçando meu travesseiro. Pensando em você, eu chorei. Sabendo que você esteve a noite inteira. Comprete o Eduardo, autoridade da nossa segurança pública. Ele, o Magno Matheus. Vão pra viajar, show segunda-feira, tio Vera. Eu te amei. Sonho de amor, foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por minha vida. E agora? Essa enfermeira sem calcinha já por aqui também. Pensamento. Um forte abraço do Silvinho. Te quero comigo, te amo demais. Depois dos sonhos, já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Só você pode acabar este meu sofrimento. E a saudade na mansão. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra quê? Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. E todos os argumentos. Os espartanos já na hora aqui com a gente também. Pra você. Valeu! Você não aceitou, então chorei. Carabaou. Confesso, eu fiz loucuras por você. Mas foi tempo perdido. Será que o Betinho fumou aquela, o Silênio? Mas saiba que não sou de dedos. Vai só na fumaça, né? Vai cair nas minhas mãos. Para a portadela. Eu sei que tudo pode acontecer. Deixa eu abraçar meu parceiro Renan. R.W. Multimarcas e a marca Imperius. É a marca que veste o DJ do Carabao. Alô, Renan. Todo meu. Abra-se o Paulista, o Frank. A Vanessa. Tá sim. Crédito! A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Joyce Montoqueira. Cadê o Mickey? Oh, oh, oh. É, tem que rodar. Todos os argumentos que criei. Pra você. Você não aceitou, então chorei. Confesso, eu fiz loucuras por você. Mas foi tempo perdido pra casser. Mas sabe que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Todo meu. Égua do som. O que eu preciso te dizer? O que que tu quer que eu fale, mulher? Pra de uma vez te convencer. Pra de uma vez te convencer. Que eu preciso de você. Que eu não vivo sem você. Que eu não posso mais ficar assim. Nandinha das marcante. Nandinha das marcante. Nandinha. Valeu Nandinha. Do teu olhar. Como é que tu tá hoje? Fala. Sozinho. Eu tô chorando. Eita, Jota Mara. Cada momento que a gente passou. Ficou na lembrança, meu amor. Tu é dor. Não me deixe só. Vai aí. Vou vendo as nuas buscar você. Na noite escura encontrar você. A minha vida é amar você. E aí, Rubilota. Cada segundo aumenta o querer. Te amo. Te amo. Te amo. DJ Silvinho, detonando. Quero viver a vida como eu sempre fiz. Achar uma maneira de ser mais feliz. Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei. Se ele não te deu valor, manda ele rasgar. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Aí, garçom, dá um chegue aqui no camarote. Aqui é o ladinho do Carabao. Alô, garçom. Bora, mocotô. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Calma. Eu me jogava aos teus pés. Eu me jogava de amor. Calma, meu animal. Calma. Se não vai travar aqui. Todas as vezes que você me amou. Mas agora infelizmente meu amor atrás. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor atrás. Pois meu coração não sente mais. Quero viver a vida como eu sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei. Se ele não deu valor. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Mas agora infelizmente meu amor atrás. Mas agora infelizmente meu amor atrás. Pois meu coração não sente mais saudade. Eu te 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 mais saudade. Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei por você, meu bem Como nunca chorei por ninguém Chorei Não imaginei que um dia você sofrerás Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de um mundo O nosso braço é batata, tá aqui com a gente Alô, batata! Um abraço, meu irmão! Tudo que um dia me falou Espero que me escute também Oh, meu amor Chorei Chorei por você É o Andalheiro, né Silveira? Não imaginei que um dia você sofrerás Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Nosso amor Um caso complicado de se entender Porque minha filha O que razão O Brasil Cacá Do senador O Henrique Do locomotiva Pois as trombanas Estragam o prazer Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Porque brigamos tanto O Brasil Serginho Remista E o parceiro Douglas Aqui com a gente Valeu, meu irmão Venha, Sergas O Brasil Rafinha Mila O Alberto da Seduc O Nil da Caladrina Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Banda Saigon E o nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar A chama da paixão O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Porque brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Eu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Chega a noite Meu lindo E você está Obrigado O que que você quer? Eu vou dormir Eu vou sonhar com você Aonde eu morro Vem logo, vem Vem logo me amar Após esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te Um, dois, um, dois, três Não quero mais Não quero mais chorar Cansei de te esperar Essa aí já fumou Enche nessa solidão Vai Não posso suportar Como se eu quero estar Isso é perdido do meu coração Vem logo Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Não vou encontrar Um, dois, um, dois, três Não quero mais E agora O furioso do Marajó Que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Aí, bate, né? Bate uma saudade louca Se você se vai Você passa e me vê Deixe não me olhar Não me querer Pra acreditar E você está ligada No coração Alô, Wanderson! Segura o louco! Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero Eita, que o Tio Willi está recheado Amor Bora, Júlio! Eu só quero Eita, que a gente manda Com certeza que você Isso! DJ Silvinho DJ Silvinho Detonando Ai, meu Deus! E aí, Tio Vera Já tá bochecha com bochecha Tu escorregaste Das minhas mãos Viverei pra sempre Ao teu lado O amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre Te esperando E te amando Um amor lindo Nossa amiga Tini Lá da Cacimba Um abraço pra você Minha patroa Prepara o carabal De volta lá Vi você passar Ah, tu me viu, foi Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou Na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Lei, bella, bella E os potentes do brega Janarei também Vos te abraço No te ouvir 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 Anda, beijo molhado, é por isso Não vai embora, não, não vai embora Eita que esse cara balta demais, o Vera Eita, Tio Vera Um abraço, Aziz, a dança marcante Ela gosta de marcante Bora, Chico Brinca aí, brinca aí, vai Dança e dança Para o brega da zorra é muito fácil de dançar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de dançar Tu vai falar sério? Sério Tu fala Vamos falar sério Voila Camoibari 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 Segura Camoibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão Não é que a gente vai se encontrar Camoibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão Henrique da Pedreira Ele tá na área Tá bom, né? Camoibari Camoibari Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alain que eu te encontro e vou te dar meu coração E agora? Camoibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Camoibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar O carabal na mansão Camoibari Camoibari Você fica à vontade, se diverte pra valer Olha se a parceira toca da toca do açaí Pode escolher Já ir no telão A de daí vai até de novo A Kev toca da açaí no telão Quilo vem pro caldeirão do Alain É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Camoibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Tô de Brasil É banda bunda Com som puro e linear Carabal O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Bora fazer o caqueiro, bora Como é que é? Dá uma esquentadinha Bora, Big Big O Clébio da Quinta do Whisky já por aqui Valeu, Clébio Fica sem só aparecer Bora, Marcundi O Justiceiro já na área aqui com a gente Valeu de coração Bora, Betinho No rivela, no sisele La passa aca no pefe No kagade E refléch Passa aca no pefe No pwa papie No pwa buenbik No mede en out Mon ke danse Mon ke sube Si anbya tic-tic Alakatum, 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 tic-tic Alakatum, 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 tic-tic Alakatum, 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 tic-tic Liga só nessa direita e dá um chego aqui com o Ziza Aqui atrás Para Dora Já por aqui a minha amiga Dora Ela e o cortador Cadê, Zaza Bora, Rose Um abraço pra você, mulher Só no caqueado Chefe, chefe, peapio Pari com tempo, peapio 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 Mamãe, onde se detlai? Olha o ladrão, apareceu É o Maceiro Alap Da Toca da Santana Domingo é lá no teu setor Sa fé, a mãe é meleza Chefe, chefe, peapio Pari com tempo, peapio 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 Qual a batido? Se segue ver, oi, se segue ver Vai tomar as fnias A Choloe, Choloe, Choloe A Choloe, Choloe, Choloe A cholo, 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 a cholo Boa, palante Itamacu Amacille, Amacille Amacille, Amacille Amacille, Amacille Macilla, Mamazonga, Maconga Mamacilla, Macilla, Mamazonga Essa enfermeira sem calcinha Por aqui também com a gente, obrigado Valeu de coração DJ Tom Máximo DJ Moisés Santiago E DJ Silvinho Os domadores do Furioso do Marajó Carabao Carabao A gente esquentou Pra chegar a hora do cara descolar Agarradinho, bora Carabao Não, eu não quero deixar Acabar a poesia Eu não quero virar Uma máquina fria E nem me programar Feito um computador Feito um computador Carabao Não, eu não quero te olhar Como um corpo somente Que se entrega pra mim Corresponde e não sente Vânia Clau Que se liga como Vídeo game de amor E não Não, eu não quero embarcar numa nave vazia Eu não quero te amar pelo espaço de um dia Eu não quero te usar Esquecer de você Não, eu não quero brincar Desse jogo Eu não quero provar Desse doce veneno E morrer de prazer Por uma noite só O que que você quer? Eu quero ser quem caminha contigo Fala, o que que tu quer? Eu quero ser quem te aquece na cama Mais uma vez Eu quero ser quem te abraça, te aperta Te beija e te ama Eu quero ser teu pecado mais puro Eu quero ser a emoção proibida A sensação mais eterna O que que ela é? Mais doce a trevidão Eu sabia que a paixão ia passar Mas o amor era pra sempre Égua da saudade Não havia com o que se preocupar O futuro era o presente Carabaou Todo dia era maior nosso prazer De viver cada segundo Bora, Lavi, pra cima Você era quase eu e eu você Bora, Carol E nós dois donos do mundo Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita bem no coração Que o tempo não vai apagar Porque ninguém apaga um amor assim Quantas marcas ficaram em você e em mim E se agora o destino quer nos separar Aqui não Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você ou eu achar alguém Que nos faça sentir uma nova paixão Paixão acaba Que o amor não morre não morre não Tira essa paixão Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Carabaou Já não faz sentido essa busca Como é que é? Já não vale a pena chorar Bora recordar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Não esquenta a cabeça E como o rio busca o mar Você vem me procurar E aí está alucinado E encontro em meu peito Esse amor que ele não quis Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz O que é que tu faz? Pelo a cabeça E queimei seu fogo Eu seja o juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Olha só o que ela faz Faço de tudo Pra te agradar Pra te agradar Torma em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Você vai Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui No toca disco Uma linda canção Um drink no afundo E muita emoção Pode até nascer um grande amor Entre nós DJ Silvinho Da qual a flor Que brota no meu jardim Conforme a usura Linda e meiga Você já me esqueceu Você é a rosa Você é a rosa Você é a rosa Você é a rosa Mais linda Mais linda Pra mim E pra você Nossa O furioso Do major O carabal chega na mansão Desse jeito aí Carabal Carabal Amiga Cris das Fronteiras Agora ela vai trazer o café Viu Anderson Fala comigo Até agora não chegou aqui Não faz mistério Falando sério Com você eu vou Fogo do que der E que é Os amigos do bem Sempre te amei Do começo ao fim O parceiro Domberto Ainda se eduque Sei que errei Liga a pala do espaço bronze Ele Ele Lembrava Fala na igreja Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto E tanto faz E aí Moisés Pra recordar na mansão Bora Nada Nada do que foi Será De novo Do jeito Que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre Vai passar Vai passar Na vida Vem em ondas Como Mar Num lindo Fim Do infinito Tudo que se vê Não é Igual ao que a gente Viu Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida Lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda No mar Como uma onda No mar Como uma onda DJ Silvinho Detonando Como uma onda No nada Do que foi Será De novo Do jeito Que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre Passará E a vida A vida Vem em ondas Como Mar Num lindo Invinido Invinido Carabaão Tudo que se vê Não é Igual ao que a gente Viu a um segundo Tudo muda O tempo Todo Não é Que o Jordão Apareceu Moisés No mundo Não adianta Fugir Nem mentir Eita Tio Vera Só quero um pixie Daquele Daquele barril Há tanta vida Lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda No mar Lá vai a onda Como uma onda No mar Lá vai a onda Como uma onda No mar DJ Silvinho Como uma onda Carabaão O furioso Do marajó Todo amor Que eu te dei Para sempre Adificar O Emerson do Curió Tá aqui com a gente As lendas Andarei Pois eu sempre Irei te amar Pra sempre Pra sempre Te amarei Pra sempre Te amarei Meu pixie Meu pixie eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida A minha vida Pertence a você Te adoro Querida Até morrer Até morrer Pra sempre Te amarei Pra sempre Te amarei Meu pixie eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei Eu sei que ficou No seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Vocês gostam, né? Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Um, dois, três Cada passo Cada passo Cada movimento A todo momento Só dá você Em meu pensamento Quando a noite vem E aí, serve Quando sopra o vento Bonitinho Meu amor Eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim E agora Não importa a distância Percorrer Eu estarei Eu estarei nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto Sabendo que o seu Eu sei Toda gente Pra você que quiser Adquirir o escopo Personalizado Pra ser feliz Do nosso carabal Que é o ladinho direito Com a nossa amiga Joyce E o Mickey Acessor Ele já está Acessorando tudo Bora Mickey Ai meu carabal Ai meu carabal Carabal Eu te encontro Em meu caminho Uma noite Vamos lá Seu DJ Maxi O pescador Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada O que que tu sente? Sinto falta de você Ah é né A saudade A dor que marca Eu preciso de você Ah 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 Amor Meu amor Está te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luas do mundo Eu te quero Ah 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 Amor Meu amor Está te querendo A tua vida Eu quero ter Encanto e sedução A sua vida Vencer 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 A solidão Só você É o parceiro Júnior está aqui com a gente Ele a manda Bora Júnior Ai 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 Anjos A luz do sol Está me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Chapianinha de Já a pianinha de Benefides Está aqui com o Baralap Ai 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 Anjos Não quero abrir meus sonhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só você e eu Já pensou tu sozinho num quarto Quatro horas da manhã Chefe Aí o cara lembra dela Carabaú Osso passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho O brilhão vai Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Você não sabe Que eu sei Que você sente amor Por outra pessoa Como é que é E finge o que não notei Que o seu pensamento Comigo DJ Silvinho Detonando E se os olhos diz Que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção E na hora Na hora de amar Faz tudo pra poder Me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor Grande parceiro paulista Seu peito Perde tem valor Nem tudo que é bonito Nem tudo que é bonito É amor Né velho O que passou Passou Não voltará E o que tiver Que viver Virá Virá Com toda a força Que tem a paixão Carabau Carabau Oh furioso do mar Brotam raios Quando Aqui na mansão Num sorriso cativante Encurtando mais distante Espindo a ninfa Mas lua Tomando fera Por fera No entanto És tão bela Quanto fera Criatura Tens garras De carcara Corpo de fruta Madura Olha a serpente Olhos de serpente És todo mal Na semente Que desejo Que desejo Em mim brotar És a sede Mais ardente Que se fez O jardim Meu deserto Se estou errando Certo Sabe Sou eu Mais ninguém Nesse mundo Dos incertos És um mal Se estou errando Certo Sabe Sou eu Mais ninguém Nesse mundo Dos incertos És um mal Que me faz bem E a saudade Na mansão Parece o cacá Do senador Ele Do Carabal O gerente Henrique Da locomotiva Bora recordar Tá beleza Um bibisouro Fez pra fabricando Né Guardo teu tesouro Joia marrom Raça como nossa Corpo Empresário Edson de Benevides Salinas Aqui com a gente Valeu meu irmão Página de um livro bom Um abraço A Nica L Com muito carinho A Diana da Rota E da Heineken Claro como o sol Raio Claro como o sol Raio Carabao Carabao Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós E a maca Briga por nós Viras pequenas Da esquina Padra o sinalei Tesouro Canta que te quero Bem Briga que te quero Luz anda a luz Passa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Traz e calor Claro como o sol Claro como o sol Claro como o sol Raio Carabao O furioso do Marajó Aqui na mansão Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa Como é que é? É a loucura Do momento É a loucura Agora que eu não tenho medo Na solidão Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Carabao Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada DJ Silvinho Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava Outra noite sem você Tam vazia como aquela Carabao Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Outra noite sem você Outra noite sem você Meu amor Mega Fabiola tá na área Partiste A mulher do Cruz e do Vlad Descer adeus Alô Mega Amanhã eu tenho Bragança Na verdade daqui a pouquinho Meu amor Eu quero DJ Neto do Tupinambá Tá na cadeira Para estar aqui Então conversa Conversa Já não sou o mesmo Venha por favor Meu parceiro DJ Neto Do Tupinambá Porque volte Pensa no cara Que o DJ Silvinho Tem um carinho muito grande Já te perdoei Assim não posso viver Já deu de tudo Mas mesmo assim Ele não quer Tudo eu lhe dei E você não deu valor Foi embora E me deixou Foi embora com outra Com o coração ferido De tristeza O Brasil Rafinha E a Mila E agora de São Carabal Tá fechado Quando fui acreditar Nasceu ainda as promessas De um grande amor Carroça é festa Para o Vanderson Isso só me fez chegar Para a conclusão Que os homens são Não tem nada de igual Não Eu mereço esse castigo Por ter morriado Eu vou baixar Um dia a gente se encontrar Não vim te esconder Se fracassar A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Até as pedras se encontram Quanto mais nós dois E a gente A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras se encontram Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entrar Para ser o cláudio Da toca do açaí Esfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Deixar com vocês agora Vai mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Deixem de fazer um pixie Para te ver se tu não muda Na hora Se você quiser Vai ter que me aceitar O Brasil Emerson do Curio Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Aí garçom Dá um círculo aqui Com o Emerson Para que ele quer beber De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Carabao O Furioso do Marajó Aqui na mansão Tu é dor Quando vejo o sol brilhar Neste céu azul Sinto vontade de viajar De pegar o rumo Aí ele vai falar a realidade Fala A gente nasce Cresce E vive E morre Pra onde é que tu vai Sempre no mesmo lugar Pois é, né A vida passa E a gente Não vem passar Vou pegar meu violão DJ Tomáximos Aqui do meu ladinho Logo mais ele entra Pra detonar Aqui no Carabao Carabao As coisas que eu tenho Pra mostrar E aí mansão As coisas que eu tenho Pra mostrar Como é que é Dizer pra você Que é meu irmão Que o mundo precisa Da nossa união Da minha mão Da tua mão De uma saudade Meu amor Por teu amor De todos nós Alô Pop Então chega Carabao Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Os melhores CDs A gente Saib E aí Obrigado.